Eu queria que você fizesse um breve balanço dessa 47ª edição. Olha, a 47ª edição do Festival de Brasileiro e Cinema Brasileiro marca muitas inflexões e ela, em certa medida, é paradigmática também. Ou seja, a gente, no capítulo das inflexões, nós retomamos o diálogo com a Universidade, com a UNB, que é o berço do festival. Em 1965, quando surgiu o festival, foi na Semana de Cinema Brasileiro, com o Paulo e o Emílio Salles de Gomes. A gente retoma esse diálogo com a UNB. Nós realizamos seminários, debates, oficinas na Faculdade de Comunicação. Ampliamos o debate com as universidades, incluindo a Católica e o IESB. Nós, aí, desse ponto de vista, ele é paradigmático, que marca uma nova relação mesmo do Festival de Brasileiro com o público. Nós intensificamos nossa relação com a educação, com as escolas, no Festival de Brasileiro. Então, com o festivalzinho, ampliando os espaços de transmissão do festivalzinho, equipando três cinemas, três escolas com cinemas completos, para as próximas edições. Então, assim, esses dois dados aí marcam uma diferença muito grande em relação aos demais, que é porque, assim, confirma uma tendência que eu acho que é inevitável para o Festival de Brasileiro e Cinema Brasileiro, de se espalhar pela cidade. Isso tem a ver com a cidade assumindo também o pertencimento que ela tem no festival. E eu acho que para os exibidores, realizadores, os produtores, os atores que vêm, que são convidados para o festival, eu acho que é muito bom também essa ampliação do público, dos olhares sobre suas obras, sobre suas opiniões, que queriam ser acessadas de alguma maneira. Brasileiro reclamava isso da gente. E essa edição também, houve o fim da disputa separada para documentar a ficção. Isso é uma tendência, eu acho que é uma discussão. Era uma espécie de... Essa marca também é uma das inflexões que nós fazemos. Já foi junto, já foi separado, agora voltou a ser junto. Voltou a ser junto e voltou a ser junto, eu acho que definitivamente. A gente confirma isso no festival, nos filmes que concorreram no festival. Essa diferença entre ficção e documentário é inexiste. Esse tecido, ele é facilmente rompido. Dificilmente se sabe onde começa um e onde termina o outro, sabe? Então, isso como uma diretriz do festival, que era, primeiro, não fazer a distinção entre ficção e documentário. Somado a uma outra, que é o olhar sobre a diversidade brasileira, a diversidade da produção cinematográfica brasileira, deu no que deu. Ou seja, nós tivemos uma curadoria que tem sido enaltecida por diretores, cineastas, reconhecidos. Ter aqui o júri presidido por Orlando Sena, uma figura emblemática do cinema brasileiro, é para nós a confirmação do acerto, da pertinência, dessa escolha que a secretaria fez, movida pelo setor audiovisual brasileiro. Não é uma escolha apenas dessa gestão do festival. É uma escolha que é uma ausculta e ao setor também, né? E nessa edição a gente teve apenas um filme de Brasília, né, concorrendo na amostra principal. Isso se caracteriza como um problema? Não, não. Nós tivemos dois filmes, um curta e um longa. Eu acho isso muitíssimo representativo. Acho, não, é... Bom, o fato de ser o Adirley, assim, é, para nós, assim, um momento muito rico. Porque o Adirley tem hoje o reconhecimento nacional e internacional pelo cinema que faz. E ele está competindo, quer dizer, ter um filme nosso, né, dentro desse mosaico que foi a composição desses seis filmes, é uma honra para Brasília ter essa representação no festival. Hum, esse ano também houve um aumento do público, né, em relação ao ano passado. É, o nosso público aumentou muito porque nossos espaços também foram ampliados. Então, além do Cine Brasília, um museu com duas salas de cinema, uma de 650 lugares, a outra de 150 lugares, quatro cidades envolvidas com atividades durante todo o dia, né, porque antigamente era só na hora da sessão das oito e meia, da mostra com oito dia, né, os debates que foram para as universidades. Isso tudo aumentou o público, que foi de aproximadamente 20 mil espectadores para 40 mil espectadores, né, nós estamos em 38, 39 mil espectadores. Metade desses espectadores estão concentrados aqui. Por quê? Porque temos uma praça, né, uma praça que é pedrejada. E o restante estão nas cidades. As cidades têm o equivalente ao público do plano piloto hoje. Isso não é pouco, isso é muito, porque as cidades têm muito mais dificuldade de acessar os cinemas. Então, esse trabalho é um trabalho de estimulação que a gente pretende continuar e que vai render frutos para o futuro ainda. Obrigado.